Estudante de veterinária foi picado por essa serpente naja aqui, uma naja, isso mesmo que você está ouvindo. Uma naja que é uma serpente que não existe no Brasil. Você provavelmente já deve ter visto alguma naja em filmes ou algo parecido, mas ela não. Não é uma serpente brasileira, é uma serpente asiática. Esta aqui, dá uma olhada nela pra gente continuar comentando o vídeo. E, de repente, aparece essa moda onde os jovens manipulam animais sessonhentos com as mãos nuas, livres e dependentes de EPI, ou seja, sem nenhuma proteção. Traduzindo o freehand, que seria mãos livres, deveria ser traduzido por cemitério livre. Pois é, porque ao você manipular um animal peçonhento, você espera o quê? Isso é uma roleta russa. Esses animais, cara, eles não são igual cachorrinho e gato. Uma hora, a merda vai acontecer. Claro, claro, você vai me falar, tem pessoas que trabalham em serpentário, que usam algumas técnicas, são coisas diferentes. O cara trabalha completamente legalizado, o cara tem ideia de como fazer o manejo. Agora, esta brincadeira de ficar manipulando animais peçonhentos, domados, porque existe uma diferença muito grande entre ser domado e domesticado. O domado é quando você pega um animal selvagem e de tanto você manipular o bicho, o bicho que já entende que não é mais pra fugir e ser domado. Sabe? Como o pessoal faz com os elefantes de circo, vai batendo no bicho até ele estar acostumado. Pois é. Essa galera tá com essa mania de ficar manipulando o bicho. E aí você vê, um estudante de medicina veterinária, isso é muito comum entre universitários e universitários de classe média que cismam de fazer isso, tanto na biologia quanto na medicina veterinária, o cara quer ter um animal diferente, mas um animal totalmente letal. Olha, eu tenho um vídeo aqui explicando animal silvestre, pet, eu tenho posições políticas e científicas a respeito disso, eu vou até deixar o vídeo aqui linkado aqui embaixo nos comentários, assistam, isso é bastante interessante, é uma discussão muito boa. Sem esse papo do tipo, ah, não pode ter animal, cara, o que for legalizado, pode, pode sim. Se for legalizado, pode, mas, com certeza, animal peçonhento não é legalizado pelo Ibama. Então esta naja albina, que não é do nosso país, não é legalizada pelo Ibama, o Ibama só vai legalizar animais peçonhentos para uma instituição que vá se utilizar de experimentação científica, e isso é muito, muito regrado. Uma pessoa comum não vai poder ficar com um animal peçonhento em casa, salvo por um fiel depositário temporário, ou seja, a apreensão aconteceu agora e eles precisam de deixar esse animal alguns dias até que ele seja levado para um centro de triagem, para um setas, para um zoológico, para um butantã ou algo parecido. Mas ele não vai ter isso permanente. Então, cara, se tem um vizinho que tem uma serpente peçonhenta, ele está totalmente ilegal. Ilegal. E foi o que aconteceu com esse menino. Ele está lá com uma serpente, uma naja albina. Ou seja, ela já se reproduziu aqui no Brasil, muito provavelmente existe aí uma rede por trás que está reproduzindo esses animais e vendendo pela internet. E vende a preços até baratos. Preços baratos. Você vê, uma naja. Agora, problemas quanto a isso. Você tem um animal que é altamente letal. Um animal que pode fugir e picar alguém, um vizinho, ou algo parecido, porque esses animais fogem. Ele estava aí numa caixa, o viveiro dele é o quê? Uma caixa de plástico. Se esse animal foge e pica uma pessoa, uma criança, como é que fica? Simplesmente, essa pessoa pode vir a óbito, como o próprio dono está no hospital, está mal no hospital. E eu quero falar um pouco sobre essa peçonha. Vamos lá. Bom, primeiro, a gente não pode afirmar com certeza que ele fazia a prática do freehand. Apenas alertei que isso está uma moda, está uma moda no Brasil e no mundo, copiando lá os americanos. Mas, ele pode ter tentado alimentar o animal e o animal o picou. Acidentes acontecem. Quem trabalha com animal peçonhento sabe que não é se, mas quando você poderá sofrer uma mordida ou uma picada. No caso dessa serpente, que é uma serpente pruterógrafa, é uma mordida. Essa é uma serpente, a nádia é uma serpente, que tem uma peçonha muito parecida com a peçonha das nossas corais. Algumas diferenças. Como por exemplo, ela costuma causar dor também local, enquanto que a coral pode não te causar dor. Mas o efeito da peçonha é um efeito neurotóxico. Então, a pessoa vai apresentar o que? Face miestênica. Aquela cara de bêbado. Ele sai com aquela cara de bêbado clássica. Então, isso é perigoso no Brasil, porque eu vejo muita gente que gosta de ir pro mato, aí o cara gosta de sentir a energia da natureza, o cara riponga, e aí ele vai descalço pra dentro da mata. As cobras corais são serpentes que são fossórias, ou seja, ficam embaixo ali do foliço. E o cara passa ali e acaba pisando numa cobra daquela, a serpente não tem braço, a única maneira que ela tem de se defender é picando, e a nossa coral tem uma dificuldade muito grande de fazer a mordida, ela vai achar uma pelinha ou algo parecido, e vai morder o cara, às vezes o cara nem sente, ele pode até não sentir, ele pode sentir dor, mas também pode não sentir dor alguma, só sabe que algo aconteceu errado ali. E aí, ele volta com aquela cara de bêbado procurando ajuda do batalhão florestal, o batalhão florestal já acha que esse maluco tá super drogado, porque tá lá dentro do mato, e aí volta todo, né, que ia acontecer aquela face caída, já toma uma pranchada do guarda ambiental que não sabe a diferença, e olha o perigo aí, e qual vai ser o sintoma? Como é um veneno neurotóxico, além da face caída, ele vai ter um problema justamente na musculatura do diafragma, aonde o cara não consegue respirar direito, ele vai ter problemas de respiração. Essa peçonha também é uma peçonha que a gente considera, assim, um baixo peso molecular, ou seja, ela consegue entrar na circulação sanguínea com mais facilidade do que a peçonha das outras serpentes. Então ela age mais rápido. Se você for picado por uma jararaca, tu vai ter um dia, um dia e meio pra ser socorrido. Se você for picado por uma coral, que é da mesma família das najas, as ilapides, você terá menos tempo, porque você começa a ter falta de ar. E o que vai acontecer é que esta serpente, comparado com uma coral, essa naja que picou esse menino, consegue injetar uma quantidade maior de peçonha. Ou seja, tem que correr rápido pro hospital e ficar sob ventilação, com um aparelho de respiração, um aparelho mecânico pra auxiliar esse jovem na respiração. E problemas neurais, cara, cérebro, faltou oxigenação? Você morre muito facilmente. Você pode ter sequelas graves, motoras, perder mobilidade de membro, algo parecido. Mas não é uma peçonha que vai causar uma necrose como é a necrose causada pela peçonha da jararaca, que é um outro grupo. A jararaca causa necrose. A naja tem uma peçonha mais próxima da coral, então não vai ter essa necrose. E se ele for bem ventilado, se houver bastante ventilação, ele pode sair bem dessa. Além disso, é válido lembrar que o Butantan, pelo que a reportagem está dizendo, disponibilizou o soro, isso é um grande alívio, porque como esse animal não existe no Brasil, nós não temos a produção de soro. Aonde que nós vamos arrumar soro pra esse bicho? Bom, talvez se o Butantan tiver alguma dessas serpentes e produzir o soro ali para os tratadores, ou algum zoológico que também tenha essa espécie de animal e que tenha soro, porque é obrigado a ter o soro para os tratadores, porque acidentes acontecem, mesmo que esse animal não seja daqui, visto que o soro é específico. Então soro pra jararaca é soro pra jararaca, soro pra coral é pra coral, soro pra naja Esse problema também aconteceu na Inglaterra, aonde um jovem, vai ficar linkado aqui embaixo o artigo, aonde um jovem decidiu brincar com uma serpente, uma ofiófagos rana, que é a maior serpente peçonhenta do mundo, uma serpente que existe também na Ásia, e eu não sei o que ela estava fazendo na Inglaterra, a não ser o fato do cara querer brincar de roleta russa, é uma serpente enorme, e ele tinha uma, ilegal, foi picado, foi pro hospital, e aí? Não tem soro. Bom, por sorte eles arrumaram o soro, provavelmente com o zoológico lá, só que aí ainda tinha um outro problema, esse jovem tinha alergia ao soro, ou seja, tiveram que administrar em doses, dava uma dose, depois dava o antihistamínico, aí depois dava outra dose, e assim sucessivamente até que o cara tomou o soro, beleza, e sobreviveu. Eu espero que o jovem, Pedro e Henrique, sobreviva e que nunca mais faça disso. Aliás, eu espero que isso sirva de exemplo pra todo mundo que tá querendo ter um pet ilegal. Não tem um pet ilegal, você quer ter uma serpente? Pois é, elas são permitidas pelo Ibama nos jiboias do Brasil, e tem mais um outro lugar que vende também. Elas são permitidas, mas não são as serpentes peçonhentas. Você pode ter uma jiboia-ercurilis, você pode ter uma jiboia-boa-constrictor, e algumas outras pequenas variações ali, beleza? Além disso, é válido lembrar que estes animais, vindos ilegalmente, eles podem acabar se tornando um grande problema ecológico. Imagina soltar um animal desse na natureza. E olha, estamos falando de casos nos quais já foram achados aqui serpentes australianas, taipãs, consideradas as serpentes com a peçonha mais poderosa do planeta. Tu imagina uma serpente dessa, solta no Brasil e se reproduzindo. É, tu acha que é viagem? Basta uma ovada pra que todo o problema ambiental aconteça. Tu já imaginou uma invasão de serpentes peçonhentas? Pois é, não podemos ter a possibilidade de que isso aconteça no Brasil. Então, maiores informações sobre o rapaz em próximos vídeos. Por isso se inscreva aqui no canal que vai ter bastante coisa sobre serpente aqui. Foi!